Foi durante esta coletiva que contou com a participação do presidente da Federação Paranaense de Futsal, Josuel Laureano Souza, da Federação Pernambucana, Luiz Cláudio de Carvalho, do presidente da Confederação Brasileira de Futsal, Marcos Madeira, e ainda a participação do prefeito de Pato Branco, Robson Cantu. Nós estamos tendo aqui a competição mais importante a nível nacional do futebol, do futsal feminino. Isso é muito importante. Nós estamos tendo jogos aqui de um alto nível técnico, as melhores atletas do futsal feminino estão aqui jogando. Isso é muito importante para o desenvolvimento do futsal feminino e para o desenvolvimento do futsal em geral. Minha palavra de ordem é gratidão, porque Pato Branco oportunizou algumas equipes, principalmente do Nordeste, vim participar desse evento, dando uma infraestrutura sensacional, que foi hospedagem, alimentação, uma estrutura adequada, segurança na parte da Secretaria de Saúde, e isso a gente só tem como avaliar com positivo. Muito melhor do que as outras taças, digamos, que nós tivemos aí em outros estados. Não desmerecendo nenhum, mas a estrutura que foi colocada aqui, digamos, muito ótima. Alimentação, hospedagem, a quadra de jogo, uma quadra fantástica, uma quadra que tem aprovação até de equipes da Liga Nacional. Então, os jogos sendo mostrados para o Brasil inteiro, nós só temos que, digamos, elogiar realmente a organização e principalmente as equipes que estão fazendo essa competição. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.